Eu Não Sabia Eu Não Sabia Você Vai Sentir Uma Dor Profunda Pois Vou Meter Meu Ferro Na Sua Corcunda Você Não Perde Por Esperar Eu Não Sabia Que Você Tinha Um Amante E Me Traia Quando Eu Ia Trabalhar Quando Eu Saia Entrava Um Dom Juan E Você Me Traia Com Ele Toda Manhã Você Transava Com Aquele Ordinário Eu Cheguei Cedo Meu Amor E Descobri Que Você O Escondia No Armário E Ele Saia Quando Eu Ia Dormir Você Não Presta Mulher Safada Sua Prostituta Imunda Você Não Passa De Uma Triste Vagabunda Que Só Quis O Meu Dinheiro Gastar Você Me Paga E Ainda Vai Sentir Uma Dor Profunda Pois Vou Meter Meu Ferro Na Sua Corcunda Você Não Perde... Você Não Perde Por Esperar Você Não Presta Mulher Safada Sua Prostituta Imunda Você Não Passa De Uma Triste Vagabunda Que Só Quis O Meu Dinheiro Gastar Você Não Passa De Uma Triste Vagabunda E Ainda Vai Sentir Uma Dor Profunda Pois Vou Meter Meu Ferro Na Sua Corcunda Você Não Perde Por Esperar Em Quis A Mano Que Justo Ribe